Então hoje, meu mano, porque, 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 porque. Comunicar com meus consagrados. Liga na peita do Brasil do pai. Tira a bunda, mano. Tira a bunda, mano, é foda. Um cavalo do nada. Ah, mano, você é muito doentão, velho. Um gato corcunda. isso é vacilação isso é vacilação não pode fazer isso não caralho o gato foi muito longe muito bom pegou pra ajudar caralho virando amigo ei quebrou o dente manda, manda boa meu Deus Deus é muito bom que isso papai caralho muito bom carne moída, feijão quebrou ai preto ai preto ai preto olha aqui, corre não eu sou uma mãe é uma cachorra bravo sete e fica querendo pegar a mulher dos outros prostituto terra vai pro inferno ele vai pro inferno ele tá brincando com o que não deveria ele vai pro inferno eita porra caralho quebrou tudo ele bateu fraquinho ainda aqui ó matou matou o pombo viado mó bombada que deu ali mano que isso cara a doentão isso é vacilação viado isso é vacilação viado porra a mulher cuspiu na cara da vóbia eita ai que humano desgraçado vai cair pra trás miserável eita porra olha o outfit dele óleo da adidas virou maranha não aqui ó nós viemos pro ensino médio nós temos que fazer coisinha de macete modelar olha ó ó o jeito ó ó o trabalho olha o trabalho que magnífico trabalho de biologia isso 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 é uma pica mano acessório para o seu celular diga moça é assistência é assim quando vocês aí é foda gente ei ei mano aí é foda aí é foda mano o cara deu um porradão mano aí moça é assistência não 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 é sim toma é assistência não 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 é sim quando você e seu melhor amigo não se falam há 3 dias Bruno Diego da escola lembra me dando mensagem caso tenha perdido meu contato sem som pera mano tem que ouvir essa resenha porra carai se eu fui aqui mano é sim ô chat deixa eu falar um negócio tem 18 mil pessoas aí na live mano a gente só está com 12k de like tá ligado não é pedindo muito não mano mas será que os senhores e senhoras que estão aqui assistindo poderiam deixar o like para bater 20 mil pelo menos para dar uma horazinha porque eu necessito disso tá ligado ajuda muito você não está ligado e é bom quando você dá o like notifica a próxima live para você então vai estar ajudando e também você está se ajudando a me ajudar entendeu obrigado mano amo vocês o que que ele falou mano bruno Diego da escola lembra vendendo mensagem caso tenha perdido meu contato aham ai toma esse teu ai ai quebrou o ovo truques para desvestir uma mulher ai meu amor ai caralho cara estou recusado cara da demolição mano esse cara tem umas ideias de doentão como que o cara tem uma ideia dessa de botar o bagulho ao contrário obrigado a Cris e a Rodrigo pelo membro valeu Felipe Silva também é nós mano esse cara tem uma ideia muito louca eu ia só apresentar lá neurônio olha o nosso amigo lá em cima tirando aí que fruta é essa que fruta é essa é coisa boa demais essa fruta caneta azul azul caneta caneta azul na casa do cara aqui ó vai vir aqui buscar parça pulando bagulho aqui ó eu na telhinha caralho afundou com a telha e tudo mano olha olha olhem esse comentário na minha foto fêmea você é uma fêmea muito bela aposto que deve lavar a louça e limpar a casa sem reclamar como eu faço para adquirir é muito doente muito retardado tio leôncio é verdade que quando você morde uma maçã ela fica com carinho de feliz só tem um jeito de nós saber qual usar eu morder não é lá pra ver vai ficar feliz mordeu é mentira é mentira é mentira é mentira mano isso já tava assim ele fez com a faca ele fez com a faca mano porra não dá essa ficou quase morreu quase morreu gente olha o que tu vejo a porra tá de sacanagem com a minha cara eu não tô de brincadeira porra não tô não a velha bruta da porra mulher bruta da porra olha maluca a porra da casa da mesa quando eu queria que sujasse claro olha aí que? ó fica de brincadeira eu não tô a fim de brincadeira ah mano colou a mosca no papel e ficou filmando a mosca tentando fugir olha isso olha isso aí pelo amor de Deus olha lá vai sair saiu sei lá a rampa para deficiente também a cidade é diferente velho olha esse ângulo é bom que eu já desse como cai dentro da água cai dentro da água já vocês sabem que eu já trabalhei muito em marcenaria dou muito valor a isso mas a melhor parte do dia cara era quando o cara pedia para eu descascar o pau para ir cara olha isso cara não é muito satisfatório lá ele mil vezes eu ficava era o dia inteiro amigo com um sorrisão é isso do nada um corpo ah vai destruir o bagulho mano fez de propósito deu grau deu grau deu grau deu grau a relação da minha mãe e do meu namorado super saudável ai meu namorado ai meu namorado deixa eu pegar aqui para você está no pano aqui vai diferente que apareceu na tv e dei o maior vacilo da minha vida cara é o costume de na verdade tem um ditado que diz assim que você não tem que dar o peixe você tem que ensinar a pescar sim e você aqui juntamente com a sua equipe ai me passaram a vara lá ele chat lá ele chat 20 vezes lá ele só para ele mano meu amigo deu mole vacilou vacilou entendeu e ai a gente está conseguindo crescer através dessas situações ai olha ai olha ai olha ai tchau galera esse que vou conhecer não vocês me passaram a vara não vocês me deram a vara para pescar vocês me deram a vara para pescar da série de áudios que meu pai me manda sim mas já está no curso me responde ai tchau tchau não estou entendendo nada ai o que é japó não estou entendendo japó o que é japó fala a língua portuguesa ai que eu não estou entendendo que é japó não estou entendendo pelo amor de deus sai de mim pega ai na boca ele vai ele vai bater meu deus carai matou tá bomba da pet pera ai meu irmão vai tomar no cu você esqueceu que sou eu aqui né vem no cu e um gamba aqui caiu do teto em cima da pite caralho gambazinho com fome mané no aniversário do meu cunhado caralho chato gambazinho com fome ele já caiu comendo filhotinho coitado eu criaria ele mano aqui em casa não preso solto na mata eu não ia fazer nunca algo com o bichinho mas eu gostaria de tê-lo aqui junto com a nife o nox a casinha inclusive vai chegar um gato novo mano que o nome vai ser rasek tá vindo vai ventar agora camisa bonita do barcelona mano gostei muito camisa preta com simbolozão logo da nike e tal gostei vou comprar cara escula choga escula choga escula choga problemas que eu passo pro t1 em 56 de altura cadê? o número 1 apanharia pra mim porque eu tenho 55 tenho certeza que ia amassar muito que isso pego nada a ver nada a ver tudo nada a ver foi nada a ver